Nesta segunda-feira, 1º de julho, o Plano Real completa 30 anos. E o Bande Cidade inicia hoje uma série de reportagens sobre as mudanças econômicas ocorridas neste período. Na primeira matéria da série, você vai conferir como era o cenário da hiperinflação antes do Plano Real. 1º de julho de 1994, nascia o Plano Real. Naquela época, o Brasil convivia com a hiperinflação e uma grande instabilidade econômica. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. Era de elevada inflação, uma taxa de inflação alta mesmo, quer dizer, perda de poder aquisitivo da população, uma insatisfação generalizada em relação à capacidade dos governos de acabar com o processo inflacionário. Imagina uma inflação de 10 mil por cento, uma inflação hoje cuja meta é 3,5, que nós provavelmente não vamos atender 3,25, uma coisa assim. De 10 mil por cento para 3,5 por cento, digamos assim, é uma diferença absurda, brutal. A data representa uma virada histórica para a economia brasileira. Antes do plano real, o brasileiro encontrava dificuldades até para fazer as compras de meios. Naquele tempo, os brasileiros conviviam com a hiperinflação, que reduzia o poder de compra da população. Nos supermercados, os preços mudavam da noite para o dia. Certamente, os mais novos não sabem o que é esta máquina. É uma etiquetadora, que funcionava para fazer a remarcação dos preços, que mudavam toda hora. Nos supermercados, ainda há quem lembre desta época. A gente não sabia, hoje se comprava com 100, amanhã tinha 950. O desrespeito era maior, né? Hoje eu vejo que a concorrência, ela nos facilita enquanto consumidores. Era necessário muito planejamento. Isso porque a renda mensal do trabalhador era corroída pela inflação. O setor de varejo também sofreu com a instabilidade econômica daquele período. A indústria nem sempre conseguia atender os volumes de compra de uma maneira ordenada, junto aos supermercadistas. E isso fazia com que todo mundo forçasse o estoque, todo mundo tinha que comprar estoque. E, naturalmente, a lei de oferta e demanda complicava o abastecimento, de modo geral. Antes de 1994, o Brasil passou por inúmeras mudanças monetárias, como tentativa de frear a inflação. Para cada novo plano, eram cortados três zeros da moeda, que também mudava de nome. Era cruzeiro, mudou para cruzado, cruzado novo, voltou a ser cruzeiro. E os planos econômicos? Foram seis, entre 1986 e 1994. Cruzado 1, cruzado 2, plano Bresser, plano Verão, plano Color 1, aquele que confiscou as cadernetas de poupança, e Color 2. Eram tantas mudanças que confundiam a cabeça das pessoas. Tinha uma desorganização completa da economia brasileira. Você não tinha uma perspectiva de poder fazer investimentos a médio e longo prazo, poder fazer um planejamento, poder estruturar um plano, seja para o investimento privado ou para o investimento público, era muito difícil. Então era algo que funcionava sempre num curto prazo, num imediatismo, numa desorganização, num verdadeiro caos do ponto de vista financeiro. Os empreendedores também encontravam dificuldades para abrir ou mesmo administrar uma empresa. A programação financeira de uma empresa, ela tinha que levar em consideração as próprias demonstrações contábeis dessas empresas, tinham correções monetárias e tudo mais, porque elas não retratavam o dinheiro que você tinha no início do mês, não retratava o poder de compra ao final do mês. Então isso tudo interferia na questão do empreendedorismo como um todo. O Plano Real foi um divisor de águas na economia brasileira. Finalmente conseguiu controlar a hiperinflação no país. Aliado a outras medidas, permitiu que o brasileiro tivesse uma moeda estável, equiparada ao dólar, o que também facilitou a entrada de produtos importados no país. O Brasil operou com uma taxa de câmbio em que o real tinha o mesmo valor do dólar. A gente começou a perder muito no comércio internacional. Entrou um volume muito grande de bens importados no Brasil para renovar o parque produtivo, para que os consumidores tenham acesso a um conjunto novo de bens. Mas depois o país precisa ter um reequilíbrio de taxa de câmbio combinado a uma política industrial. E isso não aconteceu. Mas o plano foi uma vitória, uma conquista do brasileiro, do Brasil. O que nós estamos vivendo esses 30 anos é algo histórico, que ficou para sempre. Isso só vai mudar se os governantes que estão por aí ou que vierem depois fizerem muita besteira.